Estamos no ar e como vocês podem ver, hoje num cenário muito especial, em comemoração ao nosso último episódio dessa temporada. A gente tá aqui junto com a Ana Buxaim, nossa co-host. Muito feliz, né Ana, de apresentar nossa convidada de hoje e fechar essa temporada que foi tão especial, com mais de 20 mulheres que passaram por aqui. Nem me fala, Manu, e tanta gente legal. E assim, quando eu faço um recap, né, porque a gente tá no fim do ano, essa época de fazer. De relembrar tudo. Eu fico tão feliz, Manu, porque eu não imaginei que a gente fosse chegar onde a gente conseguiu chegar, com tanta gente legal. E eu queria aproveitar que a gente tava vivo e agradecer a parceria com você, porque foi amor à primeira vista. Foi, querida. E como funcionou bem. Que bom estar aqui do teu lado e aprender tanto com você. Eu que agradeço, Ana. E pra quem não sabe, uma curiosidade. A gente tinha se conhecido muito rapidamente e a gente se conheceu mesmo sentada na bancada. Então, assim, deu muito certo. Amor à primeira vista. É isso, gente. Amor em risco, Piana. Vai ser um casamento duradouro aqui, né? Exatamente. São 17 temporadas, tá, gente? Que a gente quer gravar. Grey's Anatomy. Vem aí. É isso. Agora vamos pra nossa convidada? Vamos. Vamos direto, que tem muito papo por aqui hoje. É isso aí. Gente, ela é criadora de uma empresa pioneira no Brasil. E é engraçado falar isso, porque o negócio em si é um negócio que vem lá do passado. Mas a forma como ela fez isso foi completamente inovadora. E ela, de fato, não satisfeita em ter inventado uma coisa, uma forma nova de fazer um negócio que já parecia antigo, ela tornou um negócio tão importante, tão impressionante, que ela está listada aqui, na B3. O Enjoy fez seu IPO em novembro de 2020. E a gente vai pedir pra ela contar um pouco também dessa história, desse processo pra gente. Então, quem abre a carteira hoje pra gente é ela, Ana Luísa McLaren, fundadora do Brechó Online, mais amado do país, o Enjoy. Ah, que amor! Gente, eu tô apaixonada por vocês. É que vocês duas namorando antes, eu não era. Mas eu tô adorando estar aqui, eu ouço vocês. Então, prazer enorme. E tô sempre aqui na B3 também. Então, tô em casa. Vamos ver o que vocês vão tirar de mim aqui. Maravilhosa. Olha que a gente é boa nisso, viu? Eu tô sabendo. Eu tô sabendo. Muito bem. Ana Luísa, muito feliz de estar aqui. Bom, tu já falou pra gente que tu é ouvinte, então tu já sabe como que a gente começa aqui. Sempre voltando pra infância da nossa convidada. E a gente queria saber da tua infância, como que era a tua configuração familiar, a tua primeira lembrança com o dinheiro. Como que isso era tratado na tua casa? Remontando à história do Enjoy, eu sempre chego a essa conclusão. Então, eu não tive uma educação financeira. Acho que tanto meu pai quanto minha mãe, talvez eles até se impressionassem um pouco com quem tinha dinheiro demais. Então, ai, fulano tem muito dinheiro, como se fosse uma coisa quase que um mito, assim. Da onde será que vem? Quase que impossível. E pra mim, eu passava pela rua e via todo tipo de gente, desde pessoas com dinheiro, pessoas sem dinheiro nenhum. E eu sempre ficava pensando, o que será que diferencia quem tem dinheiro de quem não tem dinheiro? O que será que muda, sei lá, que faz com que as pessoas possam ter muito, eventualmente, se elas quiserem? Mas pra mim, então, eu sempre tive essa curiosidade de entender de onde vinha, do que se constituía, por que elas eram diferentes dos outros. Isso ficava na minha cabeça. Só que, pra mim, o dinheiro sempre foi, ele entrou muito num lugar da autonomia. Sempre. Então, pra mim, desde muito pequena, eu detestava dizer pra que eu queria algum dinheiro. Então, eu era criança e eu precisava de um dinheiro pra, sei lá, comprar fandangos na escola. E eu tinha que pedir o dinheiro. E pedir o dinheiro pra mim era uma situação de extremo desconforto. Então, desde muito nova, eu comecei a vender coisas pra que eu pudesse ter o meu próprio dinheiro e não ter que justificar nada pra ninguém, de nada da minha vida. Então, o dinheiro, ele entra nesse lugar da completa autonomia. E que passa, eu acho, até por você poder expressar a sua identidade. Porque a hora que você é autônomo, de fato, é que você sabe quem é você no mundo e por que, e o que você valoriza. Então, o dinheiro, ele não foi uma coisa, assim, amplamente falada, amplamente debatida. Mas, por mim, ele era muito desafiado. Eu acho que eu desafiava esse assunto o tempo inteiro. Nossa, que legal você falar isso, Analu. Porque muita gente que passou aqui fez essa analogia, né? Dinheiro é liberdade. Dinheiro me deixa ser quem eu sou. Então, é bacana você colocar dessa forma, né? Dessa tua questão da autonomia. Eu acho que também é um ângulo que se soma à questão da independência, da liberdade em si, né? Mas tem uma outra coisa que eu acho legal, que é a seguinte. Na minha casa, não tinha esse tema, esse assunto do dinheiro. Mas tinha um tema que eu acho que se relaciona muito com a Enjoei. E que é o tema do valor. Que não é dinheiro, mas é valor. Então, minha mãe, ela cuidou do patrimônio histórico da cidade a vida inteira. Que são os prédios mais antigos. A gente está aqui no centro de São Paulo. Para mim, aqui me emociona profundamente. Porque aqui tem valor. Então, eu não estou na Faria Lima, que são os prédios mais caros, AAA, etc. Mas você vê o valor nas coisas. Então, ela saia na rua, via uma folha seca linda no chão, pegava e fazia um arranjo. E aí, ficava aquela coisa mais linda do mundo. A Manu sabe que eu gosto de leilão. Então, você ver valor nas coisas não significa que você atribuir uma competência financeira para aquilo. São duas coisas que se relacionam de alguma forma. Mas eu acho que tem tudo a ver com a história do Enjoei. Que é você encontrar valor nas coisas. Você ver valor nas coisas e, portanto, monetizá-las. Então, tem aí muitas dimensões de valor e de dinheiro nessa história, nessa construção. Eu acho que a diferença é de preço e de valor. Exato. O valor que a gente dá para as coisas. E tu tem alguma lembrança de quando tu era nova de vender? O que exatamente tu vendia? E se teus pais achavam bom ou ruim e chegavam a falar sobre isso contigo? Maravilhoso. Então, eu vendia... Ainda tem. A Júlia acabou de comprar essa empresa de volta com o T1 grama. Que ela tinha revistinha. E tinha uma moça no meu prédio que vendia com o T1 grama. E aí, eu falava, deixa eu vender também. Aí, meu pai falava, não, filha, você tem que ter o produto na mão. Não tem que ter só a revistinha, não. Olha só. Aí, eu falava, então, eu comprava e revendia. Revendia muito. Virei a maior distribuidora. Isso eu tinha, o que? Há 14 anos. Mentira. Isso. Aí, vendia demais. Mas, na faculdade inteira, eu passei sombra branca em todo mundo. Adoro. Foi assim que a sombra branca virou moda, gente. Isso. Gente, mas era uma loucura. Eu não tinha vergonha de cobrar. Porque eu acho que quem vende, fica muito constrangido. Você vendeu. De cobrar. E aí, depois, no dia seguinte, você fala, então, R$7,90. Você tá me devendo. Eu já senti muita dificuldade. E eu não tinha nenhuma. E aí, eu estudava no centro. E no centro também tinha muita casa de, tipo, chamava caçula. Você comprava bijuteria, miçangue, etc. E eu pegava e montava vários brincos, colares. Vendia demais. Tinha uma margem excepcional. Então, eu nunca fiquei sem dinheiro na minha vida. Eu sempre tive dinheiro. Empreendendo desde muito cedo. Mas, assim, tudo, Manu, que você pode imaginar, eu fiz. Inclusive, vendei minhas roupas no banheiro do estágio. Eu ganhei mais dinheiro vendendo minhas roupas no banheiro do estágio do que no estágio. Gente. No mês inteiro. Numa tardezinha que eu fui ali vendi roupa, puta, ganhei uma grana. E aí, choquei a sociedade trabalhadora. Porque elas ficavam assim, é louca. No dia seguinte, estavam todas vendendo roupa também. Adoro. E você tinha essa coisa na infância também? Você já queria ser uma grande empresária? Você olhava assim? Você sabia o que você queria ser quando cresceu? Nunca, nunca tive isso. Eu sempre... Pra mim, era uma grande brincadeira. Eu acho que eu faço isso com tanta... É solto isso. Eu faço com habilidade, que é meu. Então, eu não tinha essa coisa. Ah, eu quero ser uma empresária. Eu tava ali fazendo a minha vida. Por acaso, a empresa aconteceu. Mas, uma coisa que é verdade, todo sábado de manhã, eu acordava muito cedo, tava passando o Globo Rural. E depois, pequenas empresas de grandes negócios. Nossa, eu amava. Era o meu Netflix. Aquilo. E eu assistia muito, aprendi muito vendo isso. Também, desde muito nova, assinei exame na época que era quinzenal. Aí, eu adoro empresa, gente. Eu adoro empresa. Então, eu tenho uma real curiosidade. Não é uma coisa que eu forço. Sim. Então, eu não queria ser empresária. Mas é um assunto que me interessa muito. É natural pra mim. Entende? Mas, e como começou a tua vida profissional, né? O primeiro estágio, que tu começou também a vender as roupas no banheiro. Mas, e faculdade? Aí, nos conta um pouquinho desse início, dessa trajetória. Eu fiz publicidade. E eu acho que publicidade é você vender as coisas de uma forma mais elaborada, né? Com estética, com arte, com texto e tal. E eu acho que o enjoelho também é muito isso. E aí, comecei a trabalhar logo no primeiro período. Fiz muitos estágios e fui parar no varejo, no e-commerce. Que também é uma coisa da minha vida. No Shoptime, era Shoptime depois americana. Ih, trabalhei em um monte de lugar. E aí, no Shoptime, tinha uma televisão. Que era um canal no Rio muito forte. Que as pessoas vendiam roupa de cama, coisas de cozinha, etc. E eu falei, na faculdade, eu queria trabalhar lá. Porque eu gostava tanto dessa coisa da venda. E alguém falou, tem um professor aqui que... Ele dá aula aqui e ele trabalha lá. Aí eu falei, peguei o e-mail do cara, mandei e-mail. Consegui um estágio e fui pro Shoptime. Foi aí que eu conheci o Thier. Com quem eu fundei o Enjoei. Então, a carreira vai levando a gente. Só que eu só fui fundar o Enjoei muito depois. Passei por Abril, por Iggy, por Google. Nossa, eu trabalhei muito. Achava que a minha vida fosse se constituir de forma executiva até. Então, foi uma surpresa a própria empresa. E antes de entrar, então, na empresa e como você e o Thier fundaram. O que você aprendeu? Assim, quando você olha tudo o que você passou antes do Enjoei. O que você acha que você tirou de mais importante que depois você carregou pra lá? Nossa, muita coisa. Mas, talvez, o mais, mais importante. Quando eu fui trabalhar no Google, o que eu estava mais interessado era ver como era o Google por dentro. Assim, eu entrei e falei assim, eu quero ver como é por dentro. Assim, onde está o código? Como você compra uma passagem? Como era a estrutura organizacional? Então, ter passado por muitas culturas, por muita gestão de gente diferente, por ter sido executiva há muito tempo. Eu acho que isso me torna muito empática com relação à gestão e à criação de uma nova cultura diferente daquilo que eu vivi. Que se relacione mais com o que eu acredite. Então, quantas vezes a gente vê as empresas tentando forçar uma barra em várias situações e a gente fica ali como humanos, tão vulneráveis e não gosta. Então, acho que com relação a isso, a gente... É muito bom ter vivido muitos anos antes pra poder fazer uma empresa que a gente acredite, goste e faça com que as pessoas se orgulhem de trabalhar lá. Então, acho que seria por aí. Sim, com certeza. E quando vocês fundaram o Enjoei, os dois tinham empregos paralelos. Quando foi o momento que vocês falaram assim, olha, agora chega, a gente vai então cortar o cordão umbilical com essas empresas e vai fazer 100% o Enjoei? Porque enquanto isso, já tinha o blog, Enjoei, e já estava vendendo as suas coisas, mas seguiam trabalhando em outros lugares, né? Isso, e vendia coisas de todo mundo. Então, o blog, ele no dia 1 já estava aberto pra que as pessoas pudessem participar também. Porque a internet é isso, né? É uma via de mão dupla. Sim. Então, e a gente se surpreendeu com o volume, era muita gente querendo participar daquilo. E muito bem, contratei umas pessoas e elas tocavam pra mim, eu pagava do meu dinheiro, não tinha investimento nenhum, mas eu acreditava que aquilo era muito legal. Então, ali já tinha na minha carteira um Enjoei, de certa forma, né? Do meu salário, era do meu salário, pegar parte do meu salário e pagava mais duas pessoas pra trabalhar e executar ele pra mim. E aí, eu estava no Google na época, três anos depois, o Tietchan estava na Editora Abril. E parte do trabalho dele era avaliar empresas pra que a Editora Abril eventualmente pudesse comprar. E ele via a empresa uma atrás da outra e falava assim, gente, o Enjoei tem muito mais tração do que todas essas aqui. Ele é muito mais de verdade, tem demanda dos dois lados, está reprimida essa demanda. E estava reprimida, eu não dava conta, eu estava trabalhando no Google. E aí, ele me liga um dia, ele tinha que repactuar as metas, por exemplo, agora 2023, tem que repactuar a meta pra 2024, vamos ver o orçamento. Ele falou assim, ele me ligou, Ana, vou pegar o Enjoei, tá, pra fazer ele da minha empresa. Aí eu, tá, desliguei, eu estava no off-site do Google, lá no interior, aquelas coisas clássicas, né? E aí, eu achei que ele fosse fazer isso quando, daqui a uns meses, cheguei em casa e ele já estava demitido. Mentira, assim? Assim. Aí, três meses depois, o Enjoei estava no ar com a uma empresa. Três meses, foi muito rápido, foi muito legal. Não, e eu achei muito legal o que tu falou, de continuar trabalhando, pegar parte desse dinheiro e pagar outras pessoas, porque valeria mais a pena do que naquele momento, de repente, tu sair 100%, 100% pra trabalhar no Enjoei, né? Então, eu acho que é legal, acho que nunca ninguém tinha dado essa dica aqui também, né? Eu alugava a sala, do meu salário, assim, acho que é importante dizer que eu não sou, eu não tenho, eu não sou aterrada na matéria. Então, pra mim, assim, eu ganho esse dinheiro, dá pra fazer minhas coisas? Dá pra eu pagar o que eu tenho que pagar? Dá pra eu pagar a minha terapia? Fundamental. Então, dá pra eu pagar minhas coisas? Beleza, tá sobrando um dinheiro, eu poderia ficar guardando numa poupança, olha o pensamento. Ah, não, vou pagar o Matheus, vou pagar a Carol, mas isso aqui vai, isso aqui tem jogo, vai sair de alguma coisa isso aqui. E, assim, era um dinheiro que pra mim não era tão pouco, mas eu acreditava naquilo. Sim, era o teu investimento. Era um investimento. Acho muito legal, aliás, vamos fazer uma volta nessa tua frase, que é bem legal. O que a Nalu falou pra gente é que esse, isso já foi o primeiro investimento que tava na carteira dela. Mais ou menos a mesma analogia que a Camila Coutinho contou pra gente, quando ela fala dos investimentos dela na Garotas Estúpidas, depois, quando a Bianca conta pra gente, quando vai fazer da marca, isso é uma decisão de investimento também, né? Claro. E tem o seu risco, né? E o seu tempo, o seu investimento de tempo. Mas, no caso do Enjoei, eu sentia que tinha muita atração, tinha muita gente querendo vender, muita gente querendo comprar. Era muito reprimida a demanda ali. E era só uma questão de tempo da gente executar, obviamente. Acho que a gente foi muito feliz, porque esse é um mercado que ainda está se constituindo no Brasil. O Enjoei vai fazer 15 anos, ano que vem, mas ele ainda está se constituindo. Quando a gente começou, as pessoas olhavam assim, falavam assim, ah, ontem, tava na academia, alguém falou, não, mas eu dou, e tudo bem doar, mas tem espaço pra muitas coisas. Mas é um espaço, uma informação, e a gente entende até que esse mercado, ele é maior no Brasil, porque o Enjoei existe. Se o Enjoei não existisse, ele seria menor. Então, quando você está fomentando o mercado, ou seja, carpindo, tirando ele do zero... E mudando a cultura, né? O esforço do entendimento, porque lá na frente as pessoas vão entender. Mas eu já entendi, eu já entendi. Isso é uma chave que quando vira, virou, não tem conversa. Então, vai, demora, tem demorado, mas a gente se diverte ao longo do processo. E a gente está agora consolidando, vocês vão ver movimentos pra frente. Então, acho que a gente vai ser, já é a maior autoridade de usagem no Brasil, mas isso vai ser inquestionável. E Ana, tu falou, eu escutei uma entrevista tua esses dias, que tu falava da mudança do mercado de lá pra cá também, que as pessoas tinham muita vergonha de vender, né? Como tu mencionou agora também, ah, então se eu tenho roupa sobrando, eu vou doar. E a gente não sabe quanto dinheiro a gente tem parado no nosso guarda-roupa e que isso, pra muitas mulheres, pode ser uma renda complementar muito importante. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? E o quanto o Enjoy começou a, de fato, mostrar isso pras mulheres, pras mulheres, pros homens, né? Enfim, que a gente sabe que tem homens e mulheres na plataforma, mas uma questão até educativa, né? Não, tem cada história. São muitas pessoas que começam despretensiosamente a vender suas coisas, experimentando. Porque todo mundo sabe comprar, mas vender, as pessoas têm até, são muitas barreiras. Vender, a pessoa fala, não, eu não sei, eu não sei dar preço, eu não sei fazer. Mas quando ela começa e ela vê que a plataforma tem tanta liquidez, que ela vai. E aí ela começa a pegar das amigas, ela começa a pegar, comprar pra vender, ela começa a fazer daquilo uma atividade final. Tem uma história que eu acho muito linda. Logo que o Enjoy começou, eu percebi que tinha uma lojinha. Até hoje, eu tenho um olho bom pra ver quem tá se dedicando profissionalmente àquela atividade. Uma menina chamada Adriana. Aí eu via a loja Adriana e eu chamava os vendedores todos lá pra conversar, pra entender isso. Eu faço isso, hoje em dia faço menos, mas na época fazia bastante. A Adriana trabalhava na Hope, calcinha, sutiã e tal, ganhava, sei lá, 2 mil e pouco. Aí ela começou a trabalhar na loja dela e começou a ganhar 12 mil e pouco. E aí, hoje em dia, ela tem chalés e pousadas. Ela foi... Gente, eu sigo, eu fico tão orgulhosa. Ou seja, o Enjoy foi uma parte do processo da vida dela em que ela conseguiu juntar dinheiro pra ir construir as pousadas que ela queria e hoje em dia tá construindo outra. É impressionante, a Serra da Mantiqueira. Eu adoro a história da Adriana. De mal, depois eu vou me indicar aqui pra todo mundo conhecer. É uma, a gente vai ver a Adriana, né? Mas então tem várias dessas. As pessoas vão se descobrindo ali, vão entendendo que dá pra fazer aquilo e adoram. Sim. Então, tem pessoas que a gente chama de vendedores habituais. Eu vendo muita coisa, depois eu vou mostrar meu Angel Bank pra vocês, que é o que tem na minha carteira. Ah, adoro! Mas tem gente que vende profissionalmente. Então, tem muitos perfis. E aí, ela pegava, por exemplo, não só as roupas dela, mas roupas de outras pessoas pra vender a lojinha dela. Profissionalmente, ela pegava meus amigos e cobrava uma comissão e ó... Sim, porque daí a lojinha dela já tinha um fluxo muito maior. Muito grande, isso. É, perfeito. Até porque online é isso, né? A gente precisa estar num lugar que tenha fluxo, porque se a gente for lá, vou abrir o meu brechó sozinho. A pessoa tem que investir muito em marketing, né? Não vai ter um fluxo inicial que o jovem já tem. Exato, vai ter que, eventualmente, ter um espaço físico. Sim. Na internet, pra você existir hoje em dia, você também tem que pagar um determinado aluguel. Sim, claro. Você tem que ter... Então, o custo fixo, ele tá em qualquer das plataformas. Que eu acho que, inicialmente, as pessoas até pensavam, nossa, uma loja física tem que investir muito, eu vou abrir o e-commerce. E hoje em dia, é assim, então o investimento é igual ou maior pra trazer fluxo, de fato, pra aquela loja, né? Nossa, acho que hoje tá até muito mais caro. Então, é... Nossa, muito, muito legal. E a lógica do enjoê é muito boa, né? Porque você tem as duas partes, de fato, como teus clientes, né? Quem vende e quem compra, os dois são clientes e, de fato, eles se beneficiam de ter essa plataforma. E são humanos. A coisa mais legal é que eles são humanos. Gente, outro dia eu tava vendendo uma calça legging da Track & Field, novíssima. Aí, sei lá, tava R$70, aí a menina, você não faz pra mim por R$50? Aí eu, mas você promete que você vai fazer essa ginástica? Aí eu vi, que tu postou até esse print, muito bom. Aí ela, eu tô braba. Aí eu vendi a calça pra ela. Então, essas relações são engraçadas, você vai ser... Então, você vai se afeiçoando de outra forma, entendeu? É como... É muito responsável você dar o fim pra aquelas coisas, de forma que elas vão encontrar o uso delas. É mais legal do que você simplesmente... Toma aqui e terceiriza o problema. Mas a hora que você destina corretamente o que você tem, mas não tá usando, é tão responsável, eu acho tão legal. Adoro quando chega pras pessoas um negócio que tá em desuso e que elas vão usar. Sim. Isso pra mim é... Toca meu coração. E até falando dessa comunicação, né? A comunicação do Enjoei é muito assim. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, desviando um pouquinho da parte financeira, mas porque eu acho que essa questão cultural de comunicação de cada empresa é o que faz o Enjoei, o Enjoei. E até hoje, assim, se entrar no site, a maneira que vocês comunicam é muito leve. Ah, é por sua publicitária, né? Eu fiz essa faculdade direito. E eu acho que também tem isso. Se eu passo a minha vida inteira me dedicando a uma empresa de uma forma quase que obsessiva, trabalhando muito, tem que ser divertido. Não tem por que ser um negócio duro. E eu acho que eu trabalhei nessas tantas outras empresas e era sempre assim, a mesma impressora, vendendo o mesmo negócio, do mesmo jeito. Era tudo tão igual e eu passei por tantas. Por que a gente não pode propor uma coisa diferente que fale com as pessoas? Se tem humanos aí, se são humanos que vão produzir esse inventário para ser colocado à venda, por que a gente não pode falar com eles como se eles fossem humanos e que eles vão gostar dessa piada e que eles vão querer um ambiente um pouco mais leve? Então, acho que a gente parte desse lugar. Eu não sou uma instituição. E eu acho que o Enjoei sai de um lugar tão blog, tão despretensioso, que ele pode. Então, hoje, o exercício é até você medir o tom para você não ficar bobo demais, dar do tamanho. Então, eu acho que também a construção dele ter saído de um lugar muito leve, ajuda. Sim. Mas você sabe que ele saiu de um lugar leve e chegou em um lugar muito incrível, né? Então, eu mencionei que quando eu estava apresentando a Ana aqui em 2020, vocês fizeram um IPO. O IPO aqui, vou fazer até com a SAP, é o Initial Public Offer, que é o primeiro momento em que a empresa, ela abre capital. O que significa abrir capital? Significa oferecer um pedacinho dessa empresa para os sócios, né? Para outros sócios, que é através da venda de ações. Então, a primeira vez que uma companhia faz isso é o que a gente chama de IPO. E a Ana fez isso com o Enjoei aqui na B3 em 2020. Eu acho que foi uma marca muito importante. Porque, primeiro, é uma empresa que tem uma alma feminina, embora não tenha só mulheres trabalhando, mas tem muita diversidade lá dentro. É uma empresa que é nativa digital, é SG na veia. Então, eu acho que tem uma marca muito legal e que se junta com essa leveza que você está dizendo. porque é uma empresa muito aberta, muito moderna, parece uma empresa muito do século XXII, nem do XXI, sabe? Tipo, do século XXII, porque é tão legal aqui. Conta pra gente como é que foi o processo, então, de sair de um blog e chegar numa empresa de capital aberto com toda a responsabilidade que se tem. Porque uma vez que você tem capital aberto, a gente tem uma série de responsabilidades que você tem com o acionista minoritário. Claro, gente. E ainda ser uma das poucas mulheres, uma das poucas empresas fundadas por mulheres que tem o capital aberto hoje. Você sabe que dessa indústria que a gente está, o Enjoei foi a primeira no mundo a abrir capital. Não só no Brasil. Uau! É, as americanas vieram depois. Então, o que é interessante do processo, durante as conversas com os investidores, ah, mas quem é a referência? A gente falava, a referência tem essas empresas, mas elas não estão abertas. E não que a gente se inspire em elas, a gente também não vem desse lugar de fazer um copycat de alguém. mas foi a primeira no Brasil, o que para a gente também é muito emblemático. Mas o Enjoei, a gente sempre teve investidor, a gente teve a felicidade ao longo do processo ter tido pessoas que acreditavam no que a gente estava fazendo, ou seja, na gente, para botar essa empresa para frente. E, gente, isso em 2012, 2013, venture capital no Brasil, era assim, não dá para comparar o que é a indústria do venture capital hoje em dia. Então, a gente foi feliz em levantar, em trazer bons sócios para perto da gente desde sempre. O que acho que ajudou o processo da abertura de capital, porque a empresa já era muito organizada, muito estruturada, já tinha uma governança adequada, toda a documentação sempre em dia. Tanto é que quando teve aquela janela de 2020 ali com muita liquidez no mercado, a gente estava pronto. Então, a gente sempre foi uma empresa de alto crescimento, a gente vem crescendo, mesmo depois do juro ter mudado um absurdo, a gente continua com a nossa tese, disciplinados, fazendo o que a gente acredita para a companhia. Mas o processo em si também, esse processo de você fazer todo o teu prospecto, de você formatar a tua... Esse processo, antes até do IPO, para mim, foi mais emblemático quando a gente fez o filing, assim, na CVM, toma aqui, está tudo bonitinho. Esse, para mim, foi um dia, assim, muito simbólico, porque significa, pô, olha que legal, está aqui, a gente conseguiu, as regras estão todas cumpridas, está tudo certo. Então, esse dia foi assim, enjoei, fire for IPO, recebi de um banco, eu falei, ah, meu Deus. Não sabia nem se ia sair ou não, mas ter conseguido cumprir aquela formalidade foi muito legal. E aí, depois, teve o processo de conversar com todos os investidores. É uma empresa pequena, geralmente, as empresas que vêm ao mercado, elas são grandes, enormes. A gente tinha dúvidas se as pessoas iam querer gastar o tempo delas para falar com a gente. E aí, menina, foi um sucesso, todo mundo queria falar com a gente. Mesmo que o tamanho do cheque não fosse tão grande, eu acho que o que a gente tinha para oferecer era tão diferente do que eles estavam acostumados a ver, que todo mundo queria falar com a gente. Então, foi um sucesso, a gente fez esse IPO com bastante tranquilidade, no fim das contas. Uma outra coisa, ao longo do processo técnico de documentação, um mercado que vira para lá e para cá, no dia do closing, foi a eleição, a não eleição, na verdade, que o Trump não assumia que tinha perdido. Então, aquela loucura. Então, você fechar um deal nesse dia, mas a gente tinha demanda. Enfim, mas foi muito importante. E de lá para cá, as pessoas perguntam, ah, mas vocês, como é ter a empresa aberta e tal? É muita pressão, e de fato é muita pressão. Mas é também um privilégio, porque você acessa muita gente muito incrível, que bota a sua empresa para frente. Você tem uma governança que é completamente diferente, mesmo quando você tem a empresa fechada. Então, quando a gente vai conversar com empresas que querem vir a mercado, elas falam, mas o que eu tenho que fazer? Eu falo, cara, não tem demérito nenhum em você fazer, mesmo que você não vá a mercado. Tudo que já se é feito. Porque aquilo não é à toa que é daquele jeito. Tem mérito em ser tão controlado. Todo mundo se beneficia. Então, é isso. Estamos tocando para frente. E Ana, tu comentou até que PrEP, ou vocês receberam muitos investimentos. Tem algum que vocês tenham recebido que tenha dado um frio na barriga de pensar, ok, a gente está em busca já desse investimento para fazer o que exatamente? Ou vocês já iam atrás de outras rodadas sem necessariamente saber exatamente qual seria o plano? Como que funcionava isso? Na Ana, a pessoa física falando, né? Não, o Tia brinca. Todos os investimentos que a gente recebe é uma responsabilidade muito grande você pegar o dinheiro de alguém. Sim. E ele falava, não, quando a gente pegou o primeiro da monastasia, minha vontade era voltar lá e devolver. Então, a gente brinca. Então, quando você... Eu acho que tem pessoas e pessoas. Nós somos muito responsáveis. É quase que um dever ético. Se eu disse que eu vou pegar o seu dinheiro para fazer e ele valer mais, o senso de responsabilidade é muito grande. Então, a gente nunca fazia um round por fazer o round e também a gente nunca teve muita facilidade disso. Felizmente, a gente teve excelentes investidores na hora certa, mas a gente levou a empresa até o IPO com muito pouco recurso. Com muito pouco. Mas, felizmente, com muitos clientes. E a empresa é pública pela natureza dela. Ela é pública porque tem a moça que também é tão dona da loja dela quanto eu sou dona da minha loja. Então, a gente está ali administrando uma grande comunidade de humanos que usam aquela plataforma. Ela tem que ficar bem. Ela tem que existir por eles. Entende? Demais. Você sabe que você falando da história da governança, que a governança vale e que a questão do que você vai fazer com o dinheiro dos outros me lembra muito da tua história. Manu, quando você conta do Seu Deluxe que a Manu conta no episódio dela que ela estava pronta para pegar mais dinheiro ou parar tudo. Pegar o dinheiro significava colocar um monte de projetos para frente. E aí, a gente também falou bastante de governança ao longo do tempo que a governança importa, né? Que a forma como você faz gestão muda tudo. Como é que é, falando em governança, você hoje ocupa a função de presidente do conselho de administração. Como é que é fazer essa função para você? Porque você olha a empresa, assim, você está perto mas está longe, né? Não é o dia a dia. Não, mas eu também estou executiva. Você está muito executiva ainda? Estou muito, mas muito. Conta como é que é, então, mudar os chapéus. Não sei se é tão complicado porque eu acho que a visão do fundador ela é uma visão de longo prazo. Então, ela está ali no dia a dia, ela entende, mas é um exercício constante você pensar essa empresa no futuro. Você levar ela para outro lugar e todo mundo tem que vir junto com você porque senão você fica só aqui no rame-rame do dia a dia. Não pode. Então, eu acho que como não tem essa coisa... Mais legal do que ser presidente do conselho é estar num conselho bom. porque no fim das contas não tem peso. O meu voto é o mesmo voto de qualquer pessoa que está no conselho. Só que você fazer um bom time entrosado, que a gente tem um grupo que a gente... É um time, entendeu? As pequenas coisas vão acontecer na companhia, você vai tomando as decisões e as pessoas vão... Ter um bom conselho e não estar tão sozinho. Eu acho que esse que é o ponto, assim. Então, Ana, já que você falou do conselho, né? E que você fez um time muito legal, como é que você montou esse conselho? Quem que você trouxe à mesa para te ajudar a pensar diferente? Afinal, humanos com humanos, né? A gente já está na segunda formação do conselho, então, à medida que a empresa vai se desenvolvendo, você também tem que pensar se você está com o conselho certo para a empresa daquele momento. Porque cada dia é uma empresa, gente. É impressionante. Em dois anos é outra empresa. Eu já digo que eu estou na próxima que as pessoas ainda não estão comigo ainda que eu estou puxando. Mas, inicialmente, a gente quis uma pessoa muito de people que era uma pessoa com quem eu tinha um contato muito forte que era do Google, a Aline que estava tocando Google lá na Europa. Então, você vai pegando competências que você não tem e você bota nessa mesa. Então, é isso. E aí, eventualmente, tem um investidor sim que quer sentar com você porque ele é parte dessa decisão. Então, é um colegiado que você... Eu acho que ele tem que estar sempre sendo revisto porque senão você fica muito... Você começa a entender como aquela dinâmica funciona. Mas você olhar para ele com crítica também no tempo adequado e tirar algumas pessoas e propor uma mesa nova. É sempre enriquecedor. É um pouco delicado, mas é enriquecedor. Sem dúvida. A gente aqui na B3 acabou de refazer o conselho também. Todo? Não. A gente trouxe quatro. Não dá para mudar tudo. É, tudo. Não dá. Mas quatro já é bastante. Quatro de onze. É, bastante. E foi super legal. E é a primeira vez que a gente tem quatro mulheres no conselho, um membro da comunidade LGBTQIA+. Ah, que legal. Então, tem uma cara muito diferente do que era lá em 2017 quando teve a fusão. E é muito bom porque as pessoas pensam muito diferente mesmo. Exato. Você tem, no fim das contas, é isso. Você vai ter sempre ali uma indicação dos investidores que são maiores da base. Você vai ter um jogo dos interesses, é óbvio. Mas dentro desse jogo, quem são as indicações? Quem são as melhores pessoas que vão compor? Então, é do mesmo jeito que você vai contratar seus executivos, você tem que pensar quem você vai trazer para a mesa. Maravilhoso. Eu quero saber qual é esse enjoelho do futuro que tu já está. As pessoas não chegaram ainda. Aí está ótimo. O que tu puder contar ele vai ter loja física. Isso a gente já falou na última. Isso, vai abrir agora em março. Várias. É isso aí, eu ia perguntar onde. Vai ser franquia, gente. E por que fazer loja física? Adoro, quero ser uma franqueada de enjoelho. A gente já tem, se você pensa o tamanho da penetração de internet, o tamanho do mercado na internet, etc e tal, e lá atrás, há muito tempo atrás, essa pergunta nem vinha. A gente ainda estava crescendo e focando muito naquilo e o core business nosso é a internet. isso é fato. No entanto, o mercado consumidor no offline é muito maior do que o mercado no online, se a gente pensar basicamente em uma estrutura de tamanho de mercado. E agora, este momento no tempo, o brasileiro, culturalmente, a gente ia falar de cultura, ele já está mais preparado para a ideia de que não é, porque eu não quero descer para o mundo, o enjoei, um brechó. Eu não quero. Então, tinha essa coisa, quando o enjoei vier para o mundo, matéria, como ele vem, tem esse tema. Porque eu quero entregar uma experiência tão legal quanto eu entrego online para o meu cliente. Eu quero uma roupa moderna, eu não quero uma roupa, eu quero uma roupa contemporânea, não é moderna, é contemporânea, é uma roupa atual. Então, teve muito essa discussão, eu acho que está todo mundo muito mais aberto para esse uso. Eu sempre digo que culturalmente no mundo, as pessoas se relacionam com o usado de formas muito distintas. O europeu, ele entende o brechó de uma forma, de uma forma muito civilizada, ele vende as coisas que ele não precisa mais, você vê na Espanha tem o Wallapop, tem vários lugares no mundo que as pessoas ficam dando fins para as coisas o tempo inteiro. Ou até mesmo de, desculpa te interromper, mas até mesmo de conserto das coisas. Sim, super, exato. O negócio é estragou, lixo. Compram muito roupa usada sem nenhum problema, o japonês compra muita roupa usada, tem shoppings inteiros de usados no Japão. Então, o Mercari, que é um primo do Injoei, que eu amo, inclusive, é japonês e é sensacional o produto. Ou seja, aquela população inteira adere, usa e entende como muito legal. O americano, ele já lida pior, eu diria, com o usado. Ele joga as coisas fora, ele bota para fora de casa, de qualquer jeito. Ele é um pouco menos civilizado com relação ao entendimento das coisas dele. E eu acho que o brasileiro está ganhando essa noção e que eu acho muito legal. E eu acho que as lojas vão fazer muito parte também desse entendimento. Eu acho que quem ainda não está muito... Ah, eu não tenho... Tem muita gente ainda que fica assim, ah, não, eu não compro roupa online. Ainda tem essa dificuldade. A roupa, quando você pega na mão essa saia com um brilho lindo, ela também te encanta num outro lugar. Então, a gente acha que agora é um momento muito bacana para levar esse Injoei bagunceiro para a rua. Que legal. E como é que os comentários vão ficar, pelo amor de Deus? Como assim? Não, imagina, Comentário na peça. Porque hoje no Injoei, você tem um comentário na peça? Não, mas aí vai ser outra dinâmica, meu amor, se acalme. Eu estou fazendo um pouco com isso. Ela vai voltar na segunda temporada aqui. Eu volto, eu volto aqui para vender umas franquias. mas você sabe que eu acho bem pertinente o que você está falando da história do capitalismo. Eu acho que o Brasil está vivendo um momento que a gente pode entrar num capitalismo renovado, que não é, não vou bater no capitalismo consciente em si, mas é um capitalismo mais moderno, que é um pouco menos importado dos Estados Unidos e que tem essa noção de recriar, reconstruir, criar reuso para as coisas. Você é responsável, Ana, pelo que você tem. Você é responsável, se você não quer mais o sofá, você não pode botar ele na rua. Entende? Assim, acho que passa por um pensamento um pouco mais civilizado sobre o que você, como você se comporta no mundo. Também não é civilizado você ficar comprando horrores. Então tem uma coisa meio educativa, eu diria, que a gente precisa se educar melhor com relação a como a gente consome. Eu não vim aqui fazer green water, não é sobre isso, mas eu acho que tem esse entendimento do que tem valor, que valor é esse. Exato. Muito legal. E algumas coisas até de investimento, então quando a gente vai falar, por exemplo, de luxo, muitas vezes compra uma coisa, ela ganha valor no tempo, a pessoa vai lá e vende um produto mais caro pelo que ela comprou. Então acho que tem várias ramificações desse mercado, então é uma loucura. Mas eu queria ir agora para o lado do Ana Lu, pessoa física, e eu sei que você tem dois filhos, e eu queria saber como que você já educa eles financeiramente. Eles já tem lojinha no enjoê, a gente quer saber tudo. É muito engraçado isso. Eu tenho uma Manu, né? Eu tenho uma Manu, o Fred, o Fred tem sete, a Manu tem quatro, e eu estou viva. Isso que é importante. Parabéns. Obrigada. É muito engraçado, porque eles vão crescendo, eu vou pegando as coisas deles e vou vendendo tudo. E no início, o Fred ficava assim, ai não, mãe, esse não, a gente não está pegado. Mas filho, não cabe. Não, mãe, para enfeitar. Que amor. Aí depois de um tempo, ele já começa a querer as coisas, ele quer a figurinha do Pokémon, etc. Aí ele vem para mim, com as coisas, e eu falo assim, vende lá. E pior que eu vendo. Ele, mas você vendeu só por não sei quanto, então daqui a pouco, eles ainda não manejam a loja deles, mas eles já sabem que tem essa mãe que surrupia coisas. E aí o que eu faço é, eu vou separando tudo que eu vendo que é deles, eu, ah, bota tal do Fred, x tal coisa. Eles têm uma continha, que é a continha deles. Então, em algum momento, eles vão saber, e não é que dê uma grana boa? Então, isso vai ser, mas por enquanto, eu acho que eles já estão muito pequenos ainda. Acho que não estou nessa pira de ficar batendo em dinheiro na cabeça deles. Ai, muito bom. E tem alguma coisa da tua infância que tu lembra que, ah, teus pais faziam contigo e que hoje tu acaba fazendo com eles? É muito essa questão de vender também, eu acho que te atrasar de casa. Meu pai me estimulava mais, a minha mãe ficava assim, um pouco impressionada. Ela ficava, meu Deus, essa menina, quase que constrangida. Mas... Não, acho que o Fred, de outro dia que ele queria vender, quando eles querem vender, eu acho a coisa ok. Ah, tem coisa que ele fala que eu acho uma graça, eu falo assim, esse aqui eu vou vender. Ele, não, mãe, esse doa. Esse doa. De amor. Eles tem isso no céu. Claro, gente, tem que ter, eu acho que tem o lugar de tudo na vida, né? Tem coisa, era inverno, era um casaco, ele, não, mãe, esse vamos doar. Eu falei, vamos, claro, vamos doar. Uma graça. É legal, a gente tem que criar filhos melhores. Óbvio. A Ana tem o sistema pontos receba, né, Ana, em casa, que as tarefas vão dando dinheiro também. é isso? É. Como é que é? Quantos anos eles têm? 13 e 10. Ah, me ensina. Ah, então, já são mais mocinhos, tirar a louça da lava-louça, colocar a louça da mesa. Mas os meus estão fazendo isso de graça, meu amor, não vou botar de graça, não, não paga. Não, não vou dar ideia errada, não, eles estão fazendo porque tem que fazer. Tem que. Claro. E a penação não tem, porque lá em casa tem. Não, mas a Manu, ela faz com a maior alegria, ela é pequena, né, ela fica querendo botar as coisas no lava-louça, quer lavar a louça. E todo mundo fica pronto na hora, eles são ótimos. Você não quer dar uma rodadinha lá em casa? Não, a Manu acorda cedão, a Manu acorda comigo, eu acordo cinco e pouco da manhã, aí a Manu acorda comigo, a gente fica ali de boa, aí ela é muito autônoma, mas às vezes ela quer que a mamãe faça um chamego, quer que eu bote a roupa nela, aí eu faço as lancheiras, depois eu dropo os dois na escola, vou pra minha ginástica. É uma rotininha, mas não tem dinheiro não. As coisas da vida, são as coisas da vida, meu amor. O dinheiro você vai batalhar de outro lugar, eu não vou ficar dando dinheiro fácil não. Gente, tá vendo? Tá vendo? A gente aprende sempre. Eu acho que eu vou começar a repensar os pontos de recebo. Eu acho que esse ponto de recebo, é um cashback, menina, é total. Vai chegar mudando a dinâmica de casa. Ó, conheci uma moça, falou que se vocês quiserem dinheiro, é pra abrir uma lojinha no índio. Gente, mas do jeito que os dois são, porque Buxain, meu bem, você já sabe o que que é, né? Todo mundo ali, ele tá bem com dinheiro. Então, eu vou fazer eles abrirem a lojinha deles. Eles vão gostar, é mó barato. Vamos adorar. Faleiado. Muito bom. E, Ana, então a gente tá chegando perto daquela hora que todo mundo quer saber. Não, calma, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma antes de saber da carteira da Ana Lu. Não, eu queria saber de investimentos, quando, na verdade, que tu tem a memória de, ah, comecei fora a empresa, enjoei, comecei a guardar um dinheiro, comecei a investir, putz, eu investi alguma coisa muito errada. Ih, já investi. Coisa errada. Mas também não sofro zero. Eu sofro zero. Eu acho que tem a ver também com isso. Assim, eu não sofro. Ah, tá, deu errado, sabe, bom, paciência. Entendeu? Mas eu sempre tive dinheiro, acho que desde muito pequena, quando eu ganhava uma mesadinha, quando é aquela hora que você tem que ganhar uma mesadinha, eu sempre tive essa disciplina. Eu sou uma pessoa disciplinada. Então, eu falei da rotina das crianças, eu sou muito disciplinada com a minha vida. Então, ter um dinheiro mínimo pra você, caso você precise de emergência, eu sempre tive. E é isso. Então, eu acho que eu lido bem, eu lido sem peso com dinheiro e desde muito jovem eu entendo que dinheiro é uma coisa necessária pra tua autonomia. Então, pode acontecer qualquer coisa na sua vida em qualquer momento, então você tem que ter um dinheirinho. Então, essa noção eu sempre tive. E aí, mais pra frente na vida, depois que eu, trabalhando em empresa, etc, vai ganhando um bonde, vai ganhando uma coisinha, vai ganhando... Mas também é aquela coisa, vou investir onde? Em mim mesmo, acho que também tem essa... Que eu acho que é assim até hoje, mano, parte da minha carteira, já que vocês querem saber, é o enjoei, no fim das contas. É assim, todas as minhas... Tem um pouquinho, assim, de mínimo, que é esse buffer aí pra você viver, mas no fim das contas é o hino que eu tô fazendo. É assim, eu posso investir em outras pessoas, mas no fim das contas eu tenho controle sobre o que eu faço, né? Adoro pessoas que estão ótimas, trabalhando muito bem e inclusive ali tem uma cultura do... Quando a gente recebe dinheiro assim numa empresa pequenininha como um enjoei, foi um dia, quando você consegue levá-la ao mercado, tem um evento de liquidez, é muito gostoso você também poder apostar em pessoas que estão começando. Então, isso também é uma coisa que eu fiz muito, porque é bom, assim, parece que você tá girando a roda e fazendo tudo funcionar. Mas vai, segue pra tua pergunta. Agora a Ana pode fazer a pergunta final que ela já deu algum spoiler aí, ó. Se eu chegar na pergunta final, eu quero voltar porque você deu esse gancho e eu acho muito legal a gente reforçar, eu tenho esse pequeno hábito, tá, Ana? Não, acho ótimo. Mas escuta o podcast, já sabe, eu acho muito legal quando você fala que no fim das contas você tá investindo em pessoas, você tá escolhendo em quem você investe, assim, como o teu investidor escolheu você, eu te, né? Então eu acho que é tão legal a gente pensar, por isso que a gente bate tanto na tecla. Conheçam as empresas, conheçam os gestores, conheçam os gestores dos fundos. Totalmente, eu só invisto em empresas que eu conheço as pessoas e que fazem coisas que eu gosto, também tem isso. Ah, legal. Ah, e a empresa pode ser maravilhosa, a pessoa ótima, mas ela faz um negócio que eu me relaciono mal, não ligo, não me importo, não me interesso. Aí não é pra mim. Então eu acho que também tem uma coisa... Ah, o fundo, e quem vai cuidar do dinheiro pode fazer isso, tá, beleza. Mas quando é uma coisa, uma decisão minha, íntima, tem a ver com isso. Justíssimo. Eu adoro essa lógica. Adoro, porque no frigiro dos ovos você tem que saber. E sempre dá bom. Sempre dá bom. Sempre dá bom? Quando eu trabalhava no Google, todo mundo que entra no Google tem um pacote de ações, isso eu tava no Google em 2010, eu nunca vendi minhas ações. Todo mundo vendia pra comprar calça jeans quando ia viajar pros Estados Unidos. Ah, vou vender um pouquinho pra comprar calça da Diesel, calça Seven. Eu nunca vendi minhas ações. Tenho uma boa grana de Google. Tá vendo? Até hoje, gente. Aí todo mundo fica assim, Ana, você nunca vendeu? Não. Não venderei. Gente, mas pensa assim, no Google, entendeu? Exato. Pra onde vai essa empresa? Não, gente. Então é um pensamento de longo prazo. Eu acho que a minha carteira é uma carteira de longo prazo, uma carteira que tem um reason why, assim, que eu acredito, porque de alguma forma não tem mais loucuras, entende? Sim. Muito legal. E olha, gente, sem a Ana ser uma analista e uma gestora, ela tá comentando como é que é uma análise fundamentalista. Você conhece a empresa, você sabe o negócio, você começa a ver o futuro da empresa, você sabe quem faz a gestão. É isso. Buy and hold. Exato. Não, eu tenho também aqui o meu Injubank. Deixa eu ver o quanto é que tem o meu Injubank. Eu vou abrir meu Injubank pra vocês, que esse eu vou abrir. Olha o que é o Injubank. Explica o Injubank. É onde você recebe todo o dinheiro da sua lojinha, tá? Então você vende suas coisas e você recebe no seu Injubank. Eu tenho, ontem eu fiz um saque de dois mil reais, eu vou ganhar seis mil trezentos e sessenta e um e noventa e sete das vendas que eu fiz agora recentemente. E eu já vendi no total cento e dez mil reais e trezentos e três de Nodos Brubbles. Cento e dez mil reais e você já vendeu várias blusinhas. Aqui, ó. Tudo eu vendo. Porque um ponto importante... Botar sua mesa aqui na minha frente pra incorporar esse aqui vale uma grana. Gente! Eu vendo. Vou deixar que esse aqui ativa o V3. Então, mas se vier com o estilo da look ainda, a gente dobra. Mas, é. Aqui, ó. Pra quem não sabe, a gente tá com uma plateia aqui hoje, ó. Se vocês estão ouvindo algumas risadas aqui, todo mundo vai sair daqui com a lojinha do Enjueio aberta. Gente, por favor, né? Pelo amor de Deus. Alguém aqui já tem a lojinha do Enjueio. Olha, gente! Muito gente! Obrigada, que amores! Que legal! Tá melhorando, não tá, gente? O app tá bombando. Esse ano a gente voa. Ano que vem vem mais. Muito bom! Então, já sabemos se tá me assistindo parte da sua carteira e se tá no Enjueio. Mas agora eu quero saber tudo, Ana. O que tem na sua carteira. Mas eu já falei tudo! Mas? Não, eu quero saber o que é isso. Ela tem Google, ela tem Enjueio, ela tem Jubem. Não, gente, é isso. Eu tenho, assim, minha carteira é Enjueio. E devia ser mais, entende? E ela investe em leilão, que eu sei. É, eu compro os cacareta no leilão. Eu não te matei, Manoel. Não, na minha carteira... Hoje em dia, ainda tem essa coisa. Não, ela compra muita coisa, ela adora. Hoje em dia, nem mais carteira tenho, né? Pago tudo com o celular. Aquela que sai da pergunta. É, tranquilamente. Mas já saíram, assim. É, e tem foto das crianças, né? Minuto Sabedoria. Ah, o Prêmio falou. Minuto Sabedoria. Minuto Sabedoria. Minuto Sabedoria tem a foto que eu fiz. E uma semente romã. Exato. É isso. Muito bom. Então, ó, já que a gente já sabe a carteira, eu acho que a gente já pode colar na Ana, porque pelo menos isso dá muito bom. Então, antes da gente fechar aqui, a gente sempre pede uma dica. Pode ser podcast, pode ser livro, pode ser filme, pode ser até ginástica, porque a Thay sugeriu yoga. Que a gente sempre gosta de contar. Adoro. Qual que é a sua dica pra todos nós? Então, eu, outro dia, eu dei essa dica, andei dando essa dica semana passada, porque eu comprei, na época da Black Friday, o Instagram, ele tava querendo que eu comprasse um negócio de uma do Masterclass. Já viram isso? Já. Já, menina, é bom? Menina. Eu tô louca com esse Masterclass. Gente, eu aprendi a fazer o melhor ovo da minha vida, porque se tem aula de como fazer ovo, inclusive. Eu tava vendo um professor de técnicas de negociação quando tem uma pessoa sequestrada, assim, pra você tirar refém. O cara do FBI. Melhor não, né? Cara, é maravilhoso. Uma pessoa bem específica. Técnicas de negociação. Esse cara, esse curso é maravilhoso. Já fiz vários. Aí tem um de macroeconomia, excelente também. Não, tem só... São as melhores pessoas do mundo, assim, ensinando tudo. A Serena Williams ensinando a jogar tênis, não o que eu queira aprender. Olha, eu humilhada falando que eu aprendi o melhor ovo da minha vida e ela acabando com a raça. Gente, mas é sério. Eu fico passada com Masterclass. Podem comprar Masterclass. A minha dica pra vocês. Aí também tá muito bom no Globoplay. O Vale o Escrito dos Bicheiros. Adorei também, porque eu sou carioca, então é um... Parece que é muito bom, mas tem que assinar o Globoplay, né? Tem que assinar. Assina também, gente. Meus sócios. Tá vendo, pronto. Assina a Globo também, gente. É isso. É isso. Então, a gente saiu com três estudos. Lojinha no Enjoy, todo mundo, pelo menos dez peças e com foto de qualidade. Fotos ótimas. Luz do dia, sábado de manhã, vocês vão acordar, tirar foto no sol, bonito, lindo. E vocês vão gostar, vocês vão ver. Muito bem. Masterclass. Parece no Enjoy que vocês estão falando comigo. Porque muito daquilo ali foi eu que escrevi mesmo. Adoro, maravilhosa. Maravilhosa. Globoplay e Masterclass. Masterclass, gente. Tá dominada. Top. É isso. É isso. Afinal, a gente quer saber onde a gente te encontra. Na verdade, eu sei que no Instagram não encontra, né? Não encontra, né, meu amor? A pessoa muito low profile, assim. Não sou nada. É, sim. Não, é pra poder ficar lá dando os likes, vendo meu balé. Meu Instagram só passa a bailarina dançando. Acho a coisa mais linda. Amo. Fiz balé a vida inteira. Então, encontra no Enjoy. Segui em Enjoy. É, me encontra no Enjoy. Não, no LinkedIn, gente. A gente me encontra no LinkedIn. Eu aceito todo mundo. Qual é o LinkedIn? A senhora, me manda um bilhete, me dê um beijo e fala, Ana, continua. Porque, né? Você sabe. Não é fácil. É dias de luta, dias de glória, né? É isso. Ana, eu fiquei com dúvida. Enfim, o Tchê saiu, ele começou e você seguiu com a sua carreira. Que momento o casal empreendeu? Você saiu e foi... Não, eu saí três meses depois. Ah. Foi assim. Ele só saiu primeiro, foi quando eu... Até porque ele não te perguntou, né? Era um computador aberto aqui no Google e outro aqui no Brasil. Não está certo isso. Aí eu saí. Nossa, vocês encararam logo de início. De início. Na vida de empreendedora. Boa. Parabéns. Obrigada. Ana, eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira é... Você comentou que você faz muito parte ali do Enjoy, né? Realmente. Te ouvindo falar e eu tenho a minha lojinha há bastante tempo. Toda notificação que eu recebo, eu falo, Nossa, é muito pessoal, né? Eu queria saber se essas coisas chegam para você ou é tudo o seu time? Ou você avalia, tipo, Putz, eu acho que a gente tem que fazer tal publicidade ou tal coisa, ou se é mais o seu time que cuida? Não. Hoje, já quase tudo eles cuidam. Para mim, alegria. E a minha emoção. Eu choro de emoção. Mas por muito tempo, foi. Então, por exemplo, loja física agora. Eu vou lá ver ponto. Escolher todos os pontos. Então, você tem que ir escolhendo onde você vai botar a sua energia naquele momento. Por muito tempo, era assim, eu que escrevia Push, escrevia E-mail, aí você vai passando, forma o time. Aí, quando você vê que o time está bom e que você pode morrer, dá uma certa alegria. Agora, como é que você formava o time para ser tão bom? Como é que você faz isso? Trabalhando junto com eles, gente. Eu acho que contratando bem também. Você que é uma pessoa de people, mas trabalhando com eles. Aí, eles vão pegando do seu jeito. E eles também vão... Você tem que dar o espaço para eles trazerem a arte deles também. Eu trabalho muito artista. Tem muito artista no Enjoei. Então, você tem que abrir o espaço para você ser surpreendido. Agora, na Black Friday, foi muito legal. Eles já aprontaram cada uma. Eu estava ali de espectador. Foi demais. Eu falei, gente, vocês têm que ser baderneiros. É o que eu falo. Aí, eles são... Aí, você vai dando água e o rio vai indo. Legal, obrigada. Aí, uma outra dúvida rápida. Eu sempre procuro a sua lojinha no Enjoei, mas eu nunca encontrei. Me deixa secreta. Depois eu te dou. Tá bom, obrigada. Olha ela para a loja secreta. Eu não sabia que era secreta a tua loja. Gente, mas assim, por que eu tenho que ir lá? Eu vendo muita coisa, gente. É uma bacharia a minha loja. Sou muito fã de todas vocês. Querida. E queria te perguntar, principalmente, sobre cultura. Acho que você passou por vários momentos. E como empreendedora, é muito diferente lá no começo. E o jeito que você engajava as pessoas pensando em manter a cultura da empresa. E agora, crescendo. Como você faz isso. E como fazer com que as pessoas sejam propulsoras da cultura que você implementou. Ainda mais no momento que você vai delegando tarefas. Enfim, se sentindo até mais aliviada com um time super bom fazendo trabalho. É muito louco isso. Porque eu estava vendo. Ontem estava num off-site de um diretor lá nosso. Que o time dele é a cara dele. E, de alguma forma, ele é a minha cara. Porque ele trabalha comigo. Mas ele é diferente de mim. Completamente diferente. Só que, assim, nas nossas relações. Nossos amigos e tal. Então, acho que dentro da empresa, você vai contratando pessoas. Que você se conecta em alguma instância. Afetiva, emocional. Que fala a mesma língua que você. Não precisa pensar igual a você. Mas que se sensibiliza pelas mesmas coisas. Eu acho que... E aí você vai dando o tom da tua empresa. E, como eu trabalhei em muitas empresas, que eu ficava assim... Gente, que vergonha. Sabe aquele constrangimento do RH? Então, acho que a gente nunca deixou o RH do Enjuei virar um RH. O RH é uma coisa muito da comunicação. A comunicação do Enjuei que o usuário vive na plataforma. É o que a gente vive para dentro. Só que eu acho que mais ainda é baderneiro para dentro. Tudo a gente cuida. Se eu for mandar um e-mail marketing falando sobre benefícios. Do cartão de benefício. Ele vai ser lindo. E eu acho que é o cuidado que a gente está... Então, sei lá, fazer cultura de... O que é cultura? É um fermento. É uma cultura. É uma subcultura. Ele tem uma certa coisa orgânica naquilo ali. Eu acho que o desafio do crescimento é você pegar quais são os seus valores. E o que é daquilo ali que você não pode perder. E garantir que as pessoas vão replicar. Vou dar um exemplo, porque é muito engraçado. Tem um bingo. Que quando o Enjuei era muito pequenininho, resolveram fazer um bingo no fim do ano. Bingo mesmo. Tipo, ah, prêmio de linha e prêmio de cartela. Aí a empresa foi crescendo, sei lá, são quase 500 pessoas para fazer um bingo. Não é a coisa mais fácil do mundo. E já tentaram abortar o bingo dois anos. Eles resgatam o bingo de volta. Então, está vivo isso. Então, tem coisas que eram tão importantes para a companhia naquele momento. Que são momentos icônicos. Mas vai além, assim. Vai da maneira como você ajeita uma mesa. Quando você chega no escritório e se organiza. Então, quem vai no escritório sente isso muito fortemente. E o desafio agora é exatamente isso. Tem que escrever. Agora a gente está comprando outras empresas. Qual é a cultura que prevalece? Como isso... Como você faz... Fica mais difícil ainda, né? Perto do momento que você... Mas eu amo essa complexidade. Quando vai ficando... Porque senão também fica muito fácil. Mas é legal. Eu adoro. Legal. Obrigada. Nada. Mais uma. E aí, encerramos. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma mais voltada também sobre essa questão cultural do brasileiro de ter esse apego das peças, né? E qual que é a ideia de vocês, dentro do JOEI, de criar talvez projetos educativos para essa questão de economia circular? Como estimular isso? Eu presto muita atenção em algumas campanhas que vocês têm feito, até na cidade de São Paulo. Então, alguns pontos de ônibus, algumas dessas placas, um pouco desse marketing mesmo offline. Mas eu queria entender um pouco dessa pegada estratégica que vocês estão fazendo para conseguir transformar essa cabeça do brasileiro em massa. E, em segundo lugar, perguntar se eu não tenho uma ideia aí desse banco do JOEI, de alguma forma, virar AngelCoins. Olha aqui, né, gente? O processo da minha cabeça já está muito voltado para esse negócio de tokenização hoje em dia. E entender como que isso pode virar uma troca entre os próprios usuários também. Se vocês têm alguma ideia voltada para isso. A gente já teve AngelCoins, sabia? Que era uma espécie de um cashback da própria... Quando você vai transacionando na plataforma, você ia juntando dinheiro. Talvez até a gente volte com ele. E, sim, deve caminhar para isso, assim. Em algum mundo, né? Um rio corre para o mar. Então, acho que todo mundo está indo para lá. De alguma forma, a gente vai junto. A gente, nessas últimas campanhas, o que a gente viu muito foi focado... Todo mundo muito endividado, todo mundo precisando de dinheiro. As pessoas com dinheiro em casa sem saber. Então, a ideia era muito focada numa coisa que, realmente, quando eu falo para vocês, quando tem no meu Injubank, todo mundo fica assim, pô, eu também quero vender essas blusas aí. Sete pau de blusinha, tá ótimo, né? E a gente tentava mostrar, ó, essa bota, fulano vendeu por 129 reais. Tentando a dimensão do que significa você olhar para o lado e poder, ah, então eu também tenho, eu também vou fazer parte disso. Mas são inúmeros os desafios de você fomentar um mercado. A gente faz os educativos, ao longo do aplicativo tem muito conteúdo para isso. Mas eu acho que o que é mais forte mesmo é o boca a boca. Quando uma pessoa que você confia, fala que faz, quando eu venho aqui e conto para vocês o que eu faço, o que é verdade, pode fazer, vai dar certo, isso é muito forte. E eu vejo que isso acontece muito no Injubank de outra... As pessoas falam umas para as outras que venderam, elas gostam voluntariamente. Isso vai... Isso é... It takes time, mas acho que é o caminho mais perene. Você sabe que tem uma frase que eu gosto muito que ele fala, é constantly then suddenly, que é consistentemente e de repente, tum, acontece. Eu acho que com moda circular, é total assim. É isso. Vai devagarzinho, devagarzinho, de repente, bum, todo mundo faz. Ai, gente, só para fazer alguma merchan aqui, categoria livro, tá? Que eu amo essa categoria, vende muito no Injubank. Mentira. E agora, só você escanear o código de barra que vem atrás do livro, no upload, que ele já traz o livro inteirinho para vocês, facilitei a vida de vocês imensamente, tá? Então, baixa essa biblioteca aí. Nossa, boa. Eu já sei quem é que vai fazer o nosso clube do livro do Estuda Look, que ontem a gente veio com esse projeto, agora vai ser... Tá facílimo vender livro. Gente, se Leandro Karnal fez, a gente também pode. Claro. Ele não tem mais livro, vocês viram isso? Ele vendeu tudo? Vendeu tudo, o Leandro Karnal não tem mais livro. Se ele não tem... Não, tem uns que eu sou muito apegada, pelo amor de Deus. Não, então. Não, mas você sabe que é tanto. Não precisa ficar com ele. Não. Repasse. É isso, gostei. Muito bom. Amei, Ana. Que bom, gente. Poderia passar umas horas aqui. Pode me chamar, vem fechar as temporadas. Não, na temporada que vem, vem falar de todas as franquias, de tudo. Ah, não. Vai ter mais coisa que eu não posso contar ainda. Ah, então, ó. Tem sempre um mistériozinho. Agora. Semana que vem. Muito bom. Gente, maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, gente. Gente, obrigada. Ana, obrigada. Ana, obrigada. Gente, que temporada, hein? É, maravilhosa. Olha, que honra. Ana, muito obrigada pra quem assistiu todos os episódios. Quem não assistiu, aproveitem as nossas férias agora e vão maratonar, né? Isso. E, gente, dê like, cinco estrelas, recomenda pros amigos, posta a gente, marca a gente, que a gente reposta todo mundo. Isso aí. A gente adora. E sigam a gente também agora no Instagram, que tem nessa carteira, porque agora a gente tá podcaster e a gente tem até um perfil próprio por lá, né? É isso. É isso aí. Nos vemos na próxima temporada. Um beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.